Opa pessoal, boa noite aí, pra quem não me conhece me chamo Ralflin, sou aqui da loja Ousado Sound Pegamos uma Brasília I77, quem acompanha meu canal aí tá vendo aí o projeto Pegamos pra fazer um projetinho e hoje concluí a parte do assoalho, o carpete Vou mostrar pra vocês como é que ficou aí, espero que vocês gostem Não esquecendo aí, quem curtiu os vídeos aí, dá o likezinho Se inscreve no meu canal, que direto eu vou estar postando aí pra vocês Tá meu filho ali, ó, estamos montando um projeto, eu e ele E vamos ver como é que vai ficar aí, vamos mostrar pra vocês, se liga aí Já colocamos a manta aí, ó, geralmente esses carros não vem, tá? Com a manta, mas aí eu resolvi colocar pra ficar melhor, ficar mais aconchegante Colocamos dos dois lados Daqui a pouco vamos colocar aí o carpete aí, vou mostrar como é que ficou Aí pessoal, como prometido, o carpete estaladinho aí Ficou show de bola Concluí hoje Tô aí, véspera do Natal e tô aqui mexendo nela Pra vocês verem aí, ficou show de bola, tá? O carpete estalado, agora eu vou comprar os borcolzinhos Pra colocar, pra ficar show de bola aí, não sujar, não enganificar Prontinho o projeto aí do assoalho aí, 100% Assim, tá? E aí E aí